Música 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 E a finalização do mundo Que me dá de você Puxa no pesteiro do mundo Puxa no pesteiro do mundo E a finalização do mundo E a finalização do mundo A finalização do mundo É um bom dia, um bom dia, um bom dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL